Extremamente violento, Lázaro Barbosa de Souza, de 32 anos, é acusado de vários assassinatos, estupros e assaltos em Goiás, Distrito Federal e na Bahia. Há mais de duas semanas, ele é alvo de uma verdadeira caçada em terras goianas. Quase 300 policiais participam da Força-Tarefa para prendê-lo. Natural de Barra do Mendes, da Bahia, Lázaro Barbosa se tornou o criminoso mais procurado do Brasil. As buscas por Lázaro começaram no dia 9 de junho, quando ele teria praticado uma chacina nesta chácara em Ceilândia, cidade satélite do Distrito Federal. Foram assassinados o empresário Cláudio Vidal de Oliveira, de 48 anos. A mulher dele, Cleonice Marques, de 43, e os filhos Gustavo, de 21 anos e Carlos Eduardo, de 15. Cláudio, a mulher e os filhos foram mortos na madrugada da quarta-feira, dia 9. Antes de ser sequestrada e morta, Cleonice mandou mensagens para parentes pedindo ajuda e dizendo que a casa tinha sido invadida. Quando os parentes chegaram, Cláudio e os filhos já estavam mortos em um dos quartos. Eles foram assassinados com tiros e facadas. Cleonice foi levada pelo criminoso para essa região de mata. Com o apoio da polícia, os parentes procuraram Cleonice em toda a região. Drones e até cães farejadores foram utilizados nessas buscas. Na quinta-feira, dia 10, um dia após praticar a chacina, o criminoso teria invadido uma outra chácara próxima. Ele teria rendido o caseiro, o dono do imóvel e a filha do proprietário. Lázaro teria obrigado a vítima a preparar o almoço para ele e na TV assistiu as reportagens sobre a chacina da família Vidal. Lázaro teria ficado quatro horas nessa chácara. Após almoçar, ele fugiu pela mata. Na sexta-feira, dia 11, três dias após matar a família Vidal, Lázaro teria invadido uma terceira chácara, também em Ceilândia, onde fez os moradores reféns e fugiu no carro das vítimas. O veículo roubado na chácara em Ceilândia, no Distrito Federal, foi abandonado e queimado nas margens da BR-070, em Cocalzinho de Goiás, a cerca de 80 quilômetros do local onde a família Vidal foi assassinada. Após abandonar e colocar fogo no veículo, Lázaro teria entrado na mata. No sábado 12 de junho, Lázaro teria invadido uma fazenda em Cocalzinho e, antes de fugir, colocou fogo na casa. Vários tiros teriam sido disparados. O caseiro mostrou para os policiais as marcas do incêndio e dos tiros disparados por Lázaro. Ainda no dia 12 de junho, enquanto Lázaro era procurado na região de Cocalzinho, em Ceilândia, a família e a polícia encontraram o corpo de Cleonice. O corpo foi encontrado nesse córrego, quatro dias depois de Lázaro ter matado o marido e os filhos dela. No domingo, dia 13, acuado em Cocalzinho de Goiás, Lázaro teria roubado esse carro vermelho e tentado retornar para o Distrito Federal, através da BR-070, quando avistou uma barreira policial. Ele abandonou o carro roubado, próximo ao Distrito de Edilândia, e entrou na mata para escapar do cerco policial. Foi no Distrito de Edilândia que foi montada a primeira base da operação, formada por policiais de Goiás e do Distrito Federal, além da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Operação essa que se transformou numa verdadeira caçada ao criminoso em terras goianas. Vários helicópteros são utilizados nas buscas. Os policiais contam também com drones com equipamentos especiais, além de rádios comunicadores de longo alcance. Por terra, os policiais entram nas matas, percorrem córregos e rios, entram em locais onde Lázaro estaria escondido e usam até cães farejadores. Enquanto os policiais fazem buscas dia e noite, Lázaro Barbosa continua desafiando as forças de segurança. No dia 14 de junho, seis dias após a chacina em Ceilândia, o caseiro de uma chácara entre o Distrito de Edilândia e o povoado de Girasol, contou ter atirado em um homem que seria Lázaro. Aí foi aquele feio e atirou. Aí na hora que tu atirou ele já correu fugindo ou ele não ficou pra ele? Não, ele voltou. Mas eu acho que acertei porque ele geme mesmo. Você me atirou, eu vou te matar. Aí ele falou? Falou. Este homem que aparece nas imagens de câmeras de segurança nas dependências da fazenda seria Lázaro Barbosa. Na fazenda, ele teria pedido comida e em seguida fugiu pela mata. Na tarde do dia 15, terça-feira, Lázaro teria rendido um casal e uma adolescente de 16 anos numa chácara de Edilândia. Feitas reféns, as três pessoas foram resgatadas por policiais nesse córrego, onde teria ocorrido troca de tiros com o criminoso. Um policial foi ferido nesse confronto. Já na quinta-feira, dia 17, a base das forças de segurança foi transferida do distrito de Edilândia para o povoado de Girassol, nas margens da BR-070. Girassol fica mais perto do Distrito Federal e oferece mais condições de trabalho para as equipes que participam das buscas. Nesse mesmo dia, Lázaro teria novamente trocado tiros com policiais. No dia 18 de junho, num sobrevoo de helicóptero pela região, o secretário de Segurança Pública de Goiás afirma ter avistado Lázaro próximo a uma mata, aparentemente ferido. Nesse mesmo dia, policiais rodoviários federais que participam da operação receberam informações de que Lázaro teria sido visto em um chiqueiro, mas teria conseguido escapar novamente entrando na mata. Esse chiqueiro fica no povoado de Girassol, próximo a Águas Lindas de Goiás. No sábado, dia 19, as forças de segurança concentraram as buscas na região de Águas Lindas de Goiás, onde o morador acredita ter visto Lázaro Barbosa. Na tentativa de capturar o criminoso, bloqueios foram montados nas rodovias que dão acesso ao Distrito Federal. Os policiais intensificaram ainda mais os trabalhos nos últimos dias. Desde que fugiu de Ceilândia, no Distrito Federal, depois de matar as quatro pessoas da família Vidal e assaltar outras duas chácaras, Lázaro já teria percorrido pelo menos 150 quilômetros. Com base em informações da polícia, conclui-se que o Lázaro deixou Ceilândia no carro roubado na chácara e percorreu cerca de 80 quilômetros até chegar em Cocalzinho de Goiás. Aqui, ele teria colocado fogo no veículo roubado em Ceilândia, roubou um outro carro e estava fazendo caminho de volta para o Distrito Federal. Percorreu cerca de 30 quilômetros até o Distrito de Edilândia. Aqui, ele abandonou o veículo depois de avistar uma barreira policial e entrou na mata. Como Lázaro teria sido visto aqui no povoado de Gerasol, significa que ele andou, provavelmente a pé, outros 20 quilômetros. As buscas estão concentradas nessa região, entre o povoado de Gerasol e a cidade de Águas Lindas de Goiás. Se realmente ele foi visto aqui em Águas Lindas, como relatam alguns moradores, significa que o Lázaro já percorreu cerca de 150 quilômetros desde que começou essa caçada policial ao criminoso. Enquanto dezenas de policiais vasculham as matas e propriedades rurais da região, outros integrantes da Força Tarefa reúnem objetos e vestígios para tentar montar o quebra-cabeças. O colchonete, roupas sujas de sangue, serrote e até um lençol encontrados durante as buscas estão sendo analisados. Apesar de ter ficado conhecido depois da chacina da família Vidal, em Ceilândia, Lázaro Barbosa possui o histórico de muitos crimes no Distrito Federal, Goiás e na Bahia. A saga criminosa de Lázaro Barbosa teria começado em 2008, quando ele praticou um duplo homicídio no povoado de Melancia, em Barra do Mendes, na Bahia. Cidade que fica a cerca de 500 quilômetros de Salvador. Lázaro matou um amigo de infância dele, José Carlos Benício de Oliveira, o Carlito. Em seguida, ele teria feito a segunda vítima, Manuel Desidério Silva, conhecido como Seu Manuel, com quem tinha uma rixa antiga. Após o duplo homicídio, Lázaro fugiu e só se entregou à polícia cerca de 15 dias depois. Ainda em 2008, Lázaro foi transferido para a delegacia de Irecê, na Bahia, de onde fugiu no ano seguinte para o entorno de Brasília, onde continuou praticando crimes. Em 2009, Lázaro e um irmão teriam invadido uma chácara no Distrito Federal, onde funcionava um pesquipague, e estupraram uma jovem de 19 anos. Ela teria sido violentada por Lázaro e o irmão dele por cerca de três horas. A jovem teria sido estuprada próximo ao córrego Corujas, mesmo córrego em que Lázaro teria matado Cleonice Vidal no dia 9 de junho. Em 16 de novembro de 2009, logo após cometer esse estupro no Distrito Federal, Lázaro foi preso na cidade de Corumbá de Goiás por porte legal de arma de fogo. Ele estava com um revólver calibre .22 e, ao ser preso, usou o nome falso. Aos policiais, disse que se chamava Gabriel Barbosa de Souza. Durante a prisão, os policiais militares não verificaram os antecedentes criminais de Lázaro. Quando deixou a cadeia de Corumbá, Lázaro retornou para o Distrito Federal, onde pouco tempo depois, ainda em 2009, foi preso por estupro, roubo e porte legal de arma, e levado para o presídio da Papuda, onde ficou até 2014. Mesmo sendo diagnosticado como psicopata imprevisível, com comportamento agressivo, ele foi transferido para o regime semiaberto. Sem cumprir as regras estabelecidas pela justiça, Lázaro passou a ser considerado foragido. Lázaro voltou a ser preso, quatro anos depois, no dia 8 de março de 2018, na cidade de Águas Lindas de Goiás. Mas quatro meses depois da prisão, ele conseguiu fugir do presídio, furando um buraco no teto. Desde que fugiu do presídio de Águas Lindas de Goiás, em 2018, Lázaro ficou ainda mais violento e perigoso. No dia 8 de abril desse ano, Lázaro teria invadido uma propriedade rural em Santo Antônio do Descoberto, no entorno de Brasília. Quatro idosos estavam no local. Lázaro teria usado um machado para agredir um dos idosos. Os celulares das vítimas foram levados pelo criminoso. Dias depois, em 26 de abril, Lázaro teria estuprado uma mulher de 39 anos no setor Sol Nascente, no Distrito Federal. Ele teria invadido a casa, rendeu os homens, tomou os celulares e levou a mulher para uma mata, onde a estuprou. No mês seguinte, no dia 17 de maio desse ano, Lázaro teria invadido uma outra chácara em Ceilândia, próximo à chácara da família Vidal. Armado com uma faca, ele teria entrado na chácara pela mata e rendeu sete pessoas, duas crianças e cinco adultos. Todos foram obrigados a ficarem nus e as mulheres tiveram que preparar comida para o criminoso. Depois de passar horas na casa, Lázaro teria pedido perdão à família e foi embora. Apesar de ser casado, Lázaro estaria atraindo mulheres pelas redes sociais, exibindo fotos sensuais. Na internet, ele se identificava como Leandro, mesmo codinome descrito na ficha criminal dele no presídio. Não se sabe ainda se ele chegou a atrair alguma vítima pela internet, onde publicava fotos sem camisa e exibindo corpo. Diante de tantos crimes e especializado em fugas, Lázaro Barbosa parece, pelo menos por enquanto, que não está disposto a se entregar. Enquanto isso, as forças de segurança prometem continuar essa caçada na região do entorno do Distrito Federal. Legenda Adriana Zanotto